Agora é um minuto para você ficar por dentro daquilo que acontece ou aconteceu pelo Brasil e o mundo. Joga na tela do JR. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no interior da Bahia lançando o novo programa Minha Casa Minha Vida. O programa habitacional é uma das principais apostas do governo que pretende aumentar o teto de financiamento de 96 mil para 150 mil reais para famílias com renda mais baixa. E terá como meta contratar 2 milhões de moradias até 2026. Lula entregou hoje 684 unidades em dois conjuntos habitacionais de Vida Nova Santo Amaro I e Residencial Vida Nova Sacramento. O presidente também anunciou a retomada das obras de 5.562 unidades habitacionais em cinco municípios. Em Rio Largo Alagoas 609, Chapadinha com 868 e Imperatriz 2837 no Maranhão. Governador Valadares em Minas Gerais com 240 e Belém do Pará com 1.008. Ao todo, o governo federal assegurará a continuidade ou retomada de obras de 186.700 moradias em todo o país, segundo o Palácio do Planalto divulgado na tarde de hoje. Legenda Adriana Zanotto